Quando eu morava lá em Curitiba, eu tinha que vir pra São Paulo, fazer o flow, aí ficava todo mundo no estúdio, tá ligado? Aí o Jean e o Monark. Aí vira e mexe quando o Monark tava doente. Era engraçado que assim, no meio da madrugada, passava o Monark de coéca enrolado no edredom pra cozinha, do quarto dele pra cozinha, passava assim. Aí ia lá na cozinha, bebia água, aí voltava. Não tô nem zoando, assim, gemendo. Mas ele sabia o que ele tava fazendo? Ou ele era sonâmbulo? Não, ele ia lá. Não, eu tava vivo, tava acordado, mas tava tomando aqui. Eu sou sonâmbulo, mano. Você é sonâmbulo? Mano, eu já acordei no elevador do meu prédio. Caralho, que loucura. Juro por Deus. Pô, maneiro demais, mano. Maneiro demais, caralho. Maneiro o caralho, mano. Podia ter morrido, tá ligado? Imagina se o... Sei lá, mano. Não chega o elevador daqueles negócios que o elevador vem e você cai no poço. Tipo assim, cara, eu acordei, tá ligado? Tipo assim, e aí eu falei, mano, não tá acontecendo isso. Não tá acontecendo isso. Vou fechar meu olho e eu vou tá na minha cama de novo. Aí eu fechei o olho e abri, eu não tava na cama, tá ligado? Cara, que loucura. Aí eu falei, caralho. Tipo assim, porra, foda. Eu saí de casa mesmo, então tá. Tipo, fiz assim na parede, tá ligado? Falei, caralho, eu tô realmente fora de casa. Aí eu tava de cueca, assim. Só olhei pra câmera do elevador, fiz assim. Saí, pá, não sei o que, toquei a campainha várias vezes, tá ligado? Meu pai atendeu, tá ligado? Ele atendeu. Ele atendeu como se ele estivesse recebendo alguém, tá ligado? Seis horas da manhã. Aí ele abriu assim aí, pô, chega aí. Daqui a pouco ele olhou pra mim e falou, ué, tá fazendo o que aí fora? Eu falei, pai, eu não sei, cara. Tipo, acordei no elevador. E aí depois desse dia nunca mais dormiram lá com a porta de casa. De trancar. E aí o seu pai falou o que na hora que tu falou isso? Ah, nada, pô. Ele ficou surpreso, né? Pô, cara. Só você acionando na família? Só, mano. Que doideira essa porra, mané. Uma outra vez, mano, eu, tipo, saí de casa assim, tá ligado? Só que tava, tipo, geral tava com o ar-condicionado ligado. E, tipo, era aqueles ar-condicionados que faziam muito barulho, tá ligado? E não dava pra ouvir. Aí eu saí, assim. Fiquei lá tocando a campainha, tá ligado? Pá, ninguém atendia. Aí o mano da frente, tá ligado? Ele me viu lá, tá ligado? Aí, tipo, me pegou lá, pá, levou pra casa dele. E aí no dia seguinte ele avisou, né? É. Lá em casa, lá. Que tu tinha sido encontrado. É, não, não. Então, mas aí se liga, moleque. Aí, pá, tipo, ele tinha um filhinho, pá. É, tipo, na época ele tinha um Nintendo 64, pá. Fiquei jogando aquele jogo de jet ski lá com ele e tal. Mano, o mano que me levou pra casa. Fazia parte de uma quadrilha que tava roubando vários bagulhos de ouro de vários ricão lá do Rio. Que doideira, mano. Duro por tudo que é mais sagrado. Como é que tu descobriu essa porra? Pô, o cara foi preso depois, Zico. Os caras foram buscar ir lá no prédio, irmão. Bagulho doido, irmão. E eu, pô, tipo assim, né, que tinha dormido na casa do cara, tá ligado? É foda, mano. Ainda bem que ele era só um ladrão, né? É, porra. Que viagem, mano. Mano, cara, muito sinistro, né. O cara apareceu do nada, pô, com as pedras assim, tá ligado? Entendi. Vários bagulhos, pô, vários cordãozão de ouro aí. Tipo, mano, tipo, foda. Nessa época aí tu morava onde? Lá na Rua do Bispo, pô. Cara, olha só, tipo, eu fiquei até 2015 lá, tá ligado? Pá, foi quando eu fui pro cacife, aí eu saí de casa. Fui morar com... Com os moleques? É, pá, fui morar com os moleques lá em Copa. Na época que eu saí do bagulho, eu voltei pra casa, tá ligado? Tipo assim, tipo, saí do cacife e voltei pra casa. E aí depois eu fui assaltado na porta de casa. Porra. E aí eu vim morar em São Paulo. Falei, ah, tô sendo assaltado aqui, vou pra São Paulo mesmo, porra. Ah, porra, eu falei, porra, porra, na porta de casa é mó esculacho, velho. É, é mó esculacho. Na porta de casa é mó esculacho, porra. Tipo assim... O Rio é foda nesse sentido. Mas é que também acontece isso aqui. Acontece sequestro, relâmpago, pra caralho. Não, pô, assim, não é porra na porta de casa, mano. Pô, na porta é difícil. Fica demoralizadão, tá ligado? Mano, tu fica tipo, caralho, pô, não posso ir pra lugar nenhum, mas assim, eu entrei nessa pira também, tá ligado? Ah, mano. Ah, o Igor fugiu do Rio por causa disso, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri